A 060, número 12, é ligada às 6 horas da manhã para poder realizar seu acendimento e seguirá para a madeireira, onde ela pegará os dois lagunhos e pranchas vazios para carregá-los com toras. Com a número 12 ligada, nós podemos começar a viagem seguindo para a madeireira. Número 12 chegando no pátio, onde nós podemos ver já os dois lagunhos e pranchas que irão ser recolhidos pelo locomotivo e levados até o armazém onde serão carregados com as toras. A número 12 vai seguindo até as pranchas, onde será engatada e irá até o armazém. A número 12, já engatada, começa a se mover em direção ao armazém. A número 12 começa a manobrar os juzios para entrar no galpão à direita. Com ela engatada, ela irá para a frente da composição, fazendo a volta no girador. Com ela já girada e na posição certa na frente da composição, ela pode engatar de forma correta e seguir engatada com as duas pranchas até o galpão, onde serão colocadas as toras de cima das pranchas. Agora, a número 12 já entrando no trilho certo, onde os lagunhos serão deixados para serem carregados e a locomotiva ficará aguardando para que os lagunhos sejam carregados. Com os lagunhos já carregados, a número 12 poderá seguir viagem até a vila, onde serão deixados os troncos na pequena cidade. Assim, a número 12 vem chegando até o seu destino. Onde serão descarregadas as toras e ela poderá voltar à madeireira para receber um novo carregamento. Já com as toras tiradas da composição, a número 12 voltará ao armazém madeireira, onde o maquinista e o foguista terão sua hora de almoço e a máquina ficará ligada, porém parada no armazém. Agora, a número 12 já chegando na madeireira, com as pranchas vazias. Agora, ela realizará a manobra para deixar os pranchas e a número 12 ficará parada por um tempo enquanto o foguista e o maquinista almoçam. A chave feita, a hora da número 12 voltar à madeireira. Já deixado as pranchas no seu devido lugar na linha 1 da madeireira. A número 12 fará a manobra para entrar na linha 2 do galpão da madeireira, onde será feita a hora do almoço dos operários da madeireira. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui um vídeo diferente, onde eu mostro a operação da minha pequena madeireira e a número 12. Obrigado a todos. Valeu!